Bom dia, que bom ter você aqui comigo para o Santo do Dia. Hoje, dia 18 de maio, nós vamos comentar a respeito do santo São Leonardo Murialdo. Ele foi um padre italiano e fundador da Congregação de São José, uma das ordens religiosas dedicada à educação e formação de jovens. Leonardo nasceu em 1828, em Turim, na Itávia, e o seu favorecimento foi no dia 30 de março de 1900. Ele tornou-se doutor em Teologia no ano de 1850 e, em 1851, foi ordenado sacerdote. Seus primeiros anos de ministério se distinguiram pela dedicação à catequese das crianças e também à criação de orfanatos dedicados aos pobres da periferia e aos órfãos abandonados. Conhecido por seu trabalho com os jovens em situação de vulnerabilidade e pobreza, o seu nome foi crescendo em conhecimento lá naquela região. Ele dedicou sua vida ao serviço dos menos favorecidos, especialmente eles, as crianças e também os adolescentes, que estavam em grande risco naquele momento, risco da pobreza, risco de irem para um mau caminho e outros riscos que as crianças e os adolescentes, semelhantes a muitos que nós temos hoje, salvo as épocas. A Congregação de São José foi fundada por São Leonardo em 1873 e tinha como objetivo principal proporcionar uma educação cristã aos jovens, não só ensinar, mas ensinar com os princípios cristãos, para eles não terem apenas só os conhecimentos acadêmicos, mas também valores morais e valores espirituais. E São Leonardo, como já mencionado, faveseu em 30 de março de 1900 e foi canonizado no ano de 1970 pelo Papa Paulo VI. Então, essa é uma breve história sobre a vinda do santo de hoje, Leonardo Murialdo. Nós temos apenas uma pequena oração dele aqui, vou recitar a oração. Jesus Cristo, nosso amigo, dai-nos a graça de, a exemplo de São Leonardo Murialdo, amarmos os jovens que precisam de uma experiência contigo. Amém. São Leonardo Murialdo, rogai por nós. Agradeço a você que me acompanhou no santo do dia de hoje, convido para acompanhar o de amanhã também, e também faço o convite para que assista qualquer um dos demais vídeos do canal. Na virada do dia, temos vídeos como este, o santo do dia, às sete da manhã, leitura da Bíblia, às nove horas, comentários, ou melhor dizendo, às nove horas, o terço, e às dezenove horas, comentários a respeito de um livro. Esses são os horários corretos do lançamento, mas os vídeos ficam disponíveis para se ver a qualquer momento. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, um sábado abençoado, e até um próximo vídeo.